pessoal bom dia boa tarde ou boa noite belinha do canal plantas trazendo esse conteúdo aqui para vocês plantas que fogem do tradicional ou seja folhas folhagem que não é apenas verde começar por esse caládio pessoal maravilhoso olha o tamanho olha o tamanho disso pessoal olha encheu tanto de flores pessoal tem mais chegou mais de meio metro de altura e aqui pessoal me parece que eu tenho três espécies essa aqui que não tem pinguinhos na folha e essa aqui que tem pinguinhos na folha tá vendo pessoal e tenho também essa outra aqui ó que ela é parece que é mini verde e branca olha tem também pessoal essa planta aqui que foge apenas do verde da folha ou seja folhas coloridas que é atravescante a zebrinha olha pessoal que coisa charmosa tem essa aqui também pessoal que é verde com prateado que é café de salão tá vendo também não é uma folha só verde igual essa por exemplo então foge do tradicional tem essa outra aqui pessoal tem essa outra aqui pessoal linda maravilhosa essa aqui também é uma planta que não é uma folhagem verde foge do tradicional folhas coloridas né pessoal que é o tema aqui do vídeo vamos ali para a próxima tem essa outra aqui pessoal tem essa outra aqui pessoal que é a tradescantia púrpura olha que ela é toda roxa a folhagem roxa tá vendo dá pra perceber não é pessoal que ela é roxa que tá dando sol nela mas tá dando pra perceber não é pessoal tem também pessoal essa tradescante aqui não é que foge da cor de folha tradicional tem o coleus tem o coleus olha é uma folhagem que foge da cor verde simplesmente tem essa aqui também pessoal escolheu sim que é outra folhagem que foge da cor tradicional essa aqui também é essa aqui também é essa aqui também é essa outra folhagem que pessoal maravilhosa olha foge totalmente da cor tradicional de folhas esse aqui é a folhas aqui é o coleus também observem tem também pessoal aqui olha que tem também pessoal aqui olha outro calagem saiu só essa folha tem esse outro aqui transparente né pessoal que coisa mais maravilhosa pessoal E tem essa outra aqui Que também Está saindo da adormece agora Então ainda Não abrigo Está vendo Aí pessoal Tem esse outro coleus aqui Que é uma folhagem Que foge do verde Vamos dizer assim, né pessoal Folhas que fogem do Tacô tradicional Que é verde Folhas coloridas Que é aqui esse outro coleus Está maravilhoso Não está pessoal Tem esse outro coleus bem aqui Também Olha Que coisa maravilhosa Olha E tem também pessoal Os croto Olha a folhagem disso aqui Que coisa maravilhosa Pessoal Folha verde Amarela Amarela Roxa Está vendo Que coisa Mais Linda pessoal Vejam Tem também Esse outro croto aqui Que tem amarelo nas folhas Não é pessoal Esse aqui tem verde Mas também tem amarelo no centro Não é pessoal Olha Também foge da cor tradicional E esse outro coleus E esse outro coleus aqui pessoal Olha A cor dessa folhagem Folhagem Coloridas Que fogem da cor tradicional Olha 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 Esse outro coleus Esse iserine aqui pessoal Iserine Que é aquela variegata Tem uma toda roxa Tem uma toda roxa Porém Essa aqui É dessa cor Linda 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 Com o caule vermelho Olha Olha E tem essas tradescanchas Aqui pessoal Rosa Que tem a toda verde Porém Embaixo Pessoal Da folha É roxa E essa aqui pessoal Esqueci do nome Não é Clorofito não É parente da clorofita É um bem mais rústico É Coisa linda Tem mais ali pessoal Vou mostrar Aqui pessoal Que é a Tá bem feinha Peperome A variegata Né pessoal Foge do tradicional verde Tem também Florzinha do sol Rosinha do sol Que é uma suculenta Também Que é a cor Foge da cor tradicional De folhas Essa aqui também Que é essa Tradescantia Essa Tradescantia aqui Que é a Tradescantia Esqueci do nome Pessoal Mas ela é Variegata Tá Mas dá-se um outro Nomezinho também Pra ela Linda Maravilhosa Né E essa daqui Rosinha do sol Pessoal Ainda dá uma linda Florzinha Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Que ainda vou mostrar Também Meu trevo roxo Que é Uma folhagem Que foge Do tradicional Essa peperômia Aqui Variegata Que tá pegando ainda Viu pessoal Pessoal Então Vou mostrar pra vocês Aqui mais Essa É Mas essa aqui É da mesma Daquela dali Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo E até a próxima Se Deus quiser